Bom, hoje viemos jogar um novo jogo, ele é um jogo de Jujutsu Kaisen, porém não Battlegrounds, que apenas tem um personagem Mas, mano, pasmem, esse jogo é bem diferente, tá? Ele é bem, bem diferente mesmo, desde o design, eu acho que até os personagens Alguém me traz essa capivara, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, Uski? Tá ali, vamos pegar, vamos pegar Tá escondido, tá escondido aqui, por quê? Por que você tava acertando a gente antes da gente começar a gravar, hein? Oxi, não tava batendo em ninguém não, véi Saca, capivara, covarde! Não tem prova, não, véi, como assim não fui eu, não? Uski? Eu sou prova, sou testemunha Eu também sou testemunha, eu que apanhei Ah, mas o Uski, pô, o Uski é seu amigão, né? Ah, vem cá, calma aí, calma aí, vem cá O que aconteceu com sua roupa? Bom, agora eu tô preparado, né? Sacanagem, né? Não, ué, por quê? Você malhou? Sim Aí você ficou assim? É Vai que você não viu a melhor versão, é que nesse jogo que não funciona, entendeu? E essa espada aí? Essa espada sempre teve, pô Você sempre teve uma espada? É, você nunca reparou, não? Não Ah, não Beleza Você pediu? Tá bom Você é algum tipo de quê? Você é algum tipo de mulher que eu tenho que ficar reparando na roupa, é? Que isso, cara? Não, mano, mas, pô, pô Ah, pô o quê? Não, 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 não Ô, por que os menos dois em cima de mim? Que a gente não gosta de você Ah, é complicado, vai Vem cá, vem Toma Eu quero ver o jogo, eu quero ver o jogo Eu quero ver o jogo Tá, você quer ver o jogo? Então primeiro eu quero te mostrar os spoilers do jogo, vem cá Oxi, tem um Gojo cadeirante Ah, tá bom Calma aí Vem cá também Calma, esse daqui é quem? É o Gojo e o... Yuta Yuta Sim, sim, ok, eu já sabia Vem cá, vem cá, vem cá, tem mais Vem cá Cara, o design desse jogo é totalmente diferente, né? Já viu as letrinhas, tudo? Sim, eu gostei do gameplay Olha aqui O que que é isso? Olha aí Não tô entendendo Gojo Olha o que tá na bola E tá doido Ah, o que que tem? É a imagem dos personagens e tal E alguns momentos específicos Ah, tá Olha aqui esse boneco de neve O que que ele tem? Ah, o Isukuna, né? Tem chi, tem chi Ah, tem o do Gojo ali E olha o que cada boneco aqui tem Vem cá Olha o nome deles Caraca, esse jogo é bem completo, né? Dummy de ataque Certo? Faz sentido Tá, o Tô aqui A do... A do Gojo Que não dá pra surtar ele A do... A do Yuta Do Yuta não Do Yuta Dory, desculpa E o mais forte Ué, o que que acontece? Porque não é o Gojo que tá aqui Quer dizer É, então E não é o Gojo que tá aí É o Sukuna Legal, né? Ah, gostei, gostei Bacana Ah, beleza Tem mais spoilers por aí, mano Pra mandar bem real Se você andar pelo mapa Você vai achando Tipo Tem um lugar aqui, por exemplo Que tem um chance, homem Ah, sim Mas eu quero lutar Ah, beleza Então, pô Vamos sair na mão Não é problema, não A gente pode lutar Não, não, não Mas eu quero justo Eu quero justo Eu quero justo Olha isso Quem tá aí cima de você sou eu, não é não? Não, nem tô longe Eu tô longe Ah, mas você sabe O que que isso significa, né? O quê? Que você tá apanhando? Não, quem tá apanhando É você aqui, na verdade Significa que você tá apanhando E agora você tá correndo? Vem cá, vem Calma, calma, calma Calma, calma É a minha primeira vez jogando esse jogo Eu tenho que pegar Peguei O que que é isso aí dele O que que é isso? Bom, você morreu Calma aí, velho Toma Ah, não Mas ele foi só pra ver como é o jogo Foi rapidinho aqui, Usky Eu tô falando com as mãos aqui Quer batalhar agora eu e você? Porque a capivara não deu nem graça Pode ser? Claro, pô Vambora Beleza É isso, não é só pra esse jogo não, velho Quê? Tá apanhando do Usky, mano Você apoiou de mim Mas, mano, é a primeira vez Eu tava conhecendo os comandos ainda Também é a minha primeira vez, né? Ah, esse aí é um counter, beleza Aham Eu gostei desse jogo, velho A gameplay é bem lisa, mano É, ele é bem bom É o melhor Battleground que eu já joguei Não tô nem brincando Ele é bem, bem bom mesmo Só falta personagem Como assim? Ah, sim, verdade Mas ainda vai lançar isso, né? Vai, vai, vai Peguei Ok Ah, é o counter É o counter Toma É o que que você tinha de terra? Esse aí foi só aquecimento, né? Agora vamos ver, verdade Ah, tá Claro, pô Vamos Eu vou lá, Tereba Confio em você, cara Olha, se é o Aker aí vindo Ué, tá correndo por quê, Capivara? Nada, cara Tá correndo por quê, Capivara? Nada, mano Por que você tá correndo, Capivara? Caraca, que lindo esse Sukuna, tá? Sério que eu não queria vim, sério, contra mim? Não, mas... Não é contra o Ussi primeiro, pô Não, que nada, pô Pode ser contra você também Mas é muito sujinho, mano Pode ser contra você também, mano Qual o problema de ser contra você? Porque você é maldito, olha isso Eu sou maldito? Por que eu sou maldito, mano? Eu sou é Adeus, Capivara Vou picotar você em pequenos pedaços de Capivaras Vem cá Ah, é? Tá bom, então Não vai, né? Então defende essa Ah, o dummy te salvou Não é necessário O dummy te salvou Beleza Que comece a maratona Então... Ah, opa Tem um outro ataque da diferente Esse aqui eu quero ver depois Você tá segurando? Você vai ficar correndo, né? Dá pra você mostrar no Ussi se quiser Pronto Capotei a Capivara Ah, não Tem que ter de novo, mano Tem como se for com a Awakening pra todo mundo? Eu não sei Acho que não Quer que eu tente? Não, não Acaba o seu Daí vamos um Battle Royale normalzinho, mano Que eu quero te meter o soco, velho Ah, sabe que agora você pegou a Awakening? Não, eu não peguei a Awakening Eu vou sem a Awakening, inclusive Tô demorando Vamos lá, um Battle Royale normalzinho Vamos ver quem ganha Já acabou? Tá todo mundo sedado? Um, dois, três e... Tá, todo mundo sedado, valendo Só muda que agora eu tô com meus braços à mostra Sem foco, né? Sem foco Tá bom Vou deixar um, viu, então? Se não, eu vou falar que tu fica no outro Não, vamos batalhar normal, pô Você pode batalhar contra ele também Vamos batalhar normal, é Vai deixar Vai deixar Como assim vou deixar? Não tô entendendo Ué, você quer ficar por último? Você quer ficar por último? Não tô entendendo Não, que treba e reclama? Ele só corre Olha lá, ele corredinho Olha lá, que bonitinho Ele não sabe correr, velho Peguei um Peguei dois Ai, ai, ai Eita, pega Nossa, que isso É, foi muito forte essa Eu não esperava também, não Ué, ninguém tá com oito Não, não, não É, eu achei Se ninguém tá com a Wake O cara quer usar a Wake Tem, viu Mas é lá, eu vou acabar com isso bem cedo Pra você não poder usar também Nem tem chance de usar Capivara tá correndo Você também? Tá correndo Não, eu vou atrás do Capivara ali Oxe, por que que, cara, ué Tá com pouca vida? Ué, você também Ué, mas então Ah, então pronto Não, por que você não Viu e bate nele, Capivara? Já que ele tá com pouca vida E você também Cara, porque você Eu te conheço, mano Lógico que não O Hulk tá com menos vida E você tá vindo atrás de mim Você tá mais próximo Ah, para Você tá mais próximo Até agora, mano O que foi? É uma Black Flash, ué? Nada Nossa Senhora Caraca, é incrível Como eu não perdi nada de vida Caraca Tá vivo pela Força de Deus, né? Isso pegou Ah, sim Como que isso não pegou Eu te pergunto É, então Olha isso A distância que eu tô de você Ping brasileiro, né? Toma Nossa, o Usk é muito ruizinho, mano O Usk é muito ruizinho Falou o cara que não para de correr O Usk é muito ruizão, mano Vem cá, vem cá, Capivara Tá, agora eu vou deixar aqui Nossa, o Treble é horrível Boa Nossa, o Treble é horrível Treble é o péssimo, cara Ai, ai Quer ir todo mundo awakening? Claro, deixa eu despertar o meu aqui Tá, eu vou despertar o meu também Vamos lá Eu tô indo numa outra dama O Black Flash tem que acertar É sério? Sim, pô Ó, usei uma vez, tá vendo? Acertei agora Entendeu? Você vai tentar em mim É, véi Fica parada aí, cara Não, tem uma dama aí Porque você vai tentar em mim Inclusive eu já tô com uma awakening pronto Quem mais tá? Eu também Eu tô também Então, vamos lá O mundo dos seguros Treble não ativou Treble não ativou o dele É um pouco mais susto Ué, por que vocês vão ativar o de vocês? Ué, o Usk não ativou o dele Ativa logo Ah, viu? Ah, sacanagem Foi treble aí Ué, cara O Usk não ativou Ah, sacanagem Ativa logo essa merda, moleque Assim que o Usk ativar eu ativo Ele já ativou Ah, então beleza Já vou ativar Nossa, ele tenta roubar De tudo que é jeito, né, mano? Então Ah, fica esse cara aí Desculpem Nossa, sempre Nem precisava nem Nem ativar o efe Ele ia focar já Caraca, o Usk fica até sem camiseta Mano, eu vou pegar muito você no soco Leva a mão logo Os cara esperando Olha, mano Vocês são muito sujinhos Você que foi sujo agora, Trevor Você que foi sujo Vocês que foram sujos, mano Vocês são hilários Nossa Quer roubar, pô? É isso que o ladrão merece Vem cá Já era Massacrado Quem? Só se for você, né? Ué, ainda não foi afundado no chão, não? Ah, aham O quê? Aprendeu como é que funciona o Usk? Seu porco Não vou te falar, não Não vou te falar, não Seu porco Nossa, você tá muito sem vida também Caraca A merda é essa Já morri já, já morri já Vocês demoraram tanto pra ativar essa porcaria aí Que agora quem tá sem aqui sou eu Vou ter que lutar contra o Sukuna Sem Awakening nenhuma Errei Agora também tá sem Awakening Boa Agora tá de boa pra igual Ah, não deixa Peraí Ué Errou, Black Flash Ai Você não vai matar meu Bibo Eu já morri, Tereba Já foi, já É, Ine Você abaixou o nível mesmo Ah, eu abaixei o nível Boa Fui o primeiro a dar Awakening, velho Eu tomei umas flechas que nem era pra mim E ainda fui o primeiro a dar Awakening Ah, mano Você morreu, é isso Deixa eu aproveitar Deixa eu ver a finalização de cada um Vem cá, Tereba Fela verdade, vem cá Não, tá sem mim que eu tô Mas você quer apanhar Mas deixa eu bater no cara pra finalizar Calma aí Vai lá Ah, é assim, ó Black Flash, tá Mas não deu uma finalização Tenta me acertar um Sokusky Calma, agora Tereba sem Ah, não Tereba me deu uma bica, mano Por que você quer tanto Que eu acerte você, mano? Ué, porque Aqui é a finalização do Black Flash Caraca Ah Legal Você falhou de novo, mano Você não aprendeu ainda, né? Não, velho Quer que eu te ensine? Vai, tem que bater Ó, olha bem Olha bem como eu vou usar Usei E usei de novo Como assim, mano? Eu apertei duas vezes Você aperta duas vezes Mas tem que ser no momento certo Quando for atingir o cara Vai lá Tenta Ah, tá Entendi, entendi Tá Viu só? Ah Entendi, entendi Coco 100 Tá vendo? Eu sou um ótimo professor, né? Pode falar Agora vem apanhar aqui Vem Tá bom Ok Nice Caraca, mano É impossível, velho É impossível o quê? Me acertar? Aí Ah, boa Vai lá, seu pateta Vai lá ser o quê? Seu pateta? É Mal deu dano, capivara Tá feliz por ter acertado um tapinha daquele? Ah, tá bom Agora que eu aprendi a jogar Você não me engana mais disso aqui não Se você for gravar outra vez, tá? Ah, entendi Pô É Esse primeiro vídeo aqui É só pra aprender Ah, eu entendi isso aqui Ele correndo Ele correndo Sério, acho que eu vou matar aqui É, então Errou o Black Flash de novo, mano Você me perdoa? Aham Vem cá, morrendo Ou não vai ter como Tá, beleza Mas eu já aprendi isso Eita, como que eu tô na terra? Eu vi, você ficou de cabeça pra baixo Ai, ai Ainda bem Eu acho que eu continuo o legado do Battlegrounds Só existe um Battlegrounds que eu perco pra alguém Até agora E é o Strongest Que eu perco pra Pusk Oxi, oxi, oxi Tem vários Battlegrounds que você perde pra mim, tá? Nenhum Não lembro de nenhum, capivara My Hero Academia Tem um de Dragon Ball Nunca De Dragon Ball você levou um couro Para, 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 para Nunca que eu perco você no Dragon Ball Não, não, não Você vai gravar mais um Battlegrounds de hoje E eu vou ganhar de você Eu vou jogar sério Eu vou jogar sério Eu não vou jogar pra brincar, não Ah, cara Nem se você jogar 10 vezes sério você ganha, capivara Todo mundo sabe disso Tá bom, então o desafio tá lançado O desafio tá lançado O próximo Battlegrounds que você vai apanhar Como você nunca apanhou na sua vida, mano De quem? De você? É Você acha mesmo? Já tá apanhando os dois aqui Pra você ver o quão fodado que eu sou Cara, tu tá sem vida nenhuma Se eu acertar um combo e você, você morre Olha só, você morreu Foi só Você não passa de uma capivara fraca Tchau